A CIDADE NO BRASIL Terá valido a pena a mensagem dada pela população pacata e ordeira? A mensagem dada lá só terá valido a pena se a população cobrar este ano durante as eleições. Tudo iniciou com um protesto contra um aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus de São Paulo. Um gatilho para a explosão da população em vários cantos do país, que foi às ruas, com pautas difusas, insatisfações diversas, saúde, educação, transporte público de qualidade, melhor aproveitamento do dinheiro, dos impostos. Mas, acima de tudo, a população foi às ruas para demonstrar e gritar um basta à corrupção. Mas será que você, cidadão, que caminhou pacificamente contra a corrupção, ainda está indignado a ponto de, pelo menos, tentar não eleger ou reeleger um corrupto? Nas manifestações, ficou claro que o Brasil vive uma crise de representatividade. O cidadão está cansado de ver o dinheiro público mal aplicado e, muitas vezes, desviado. O cidadão não se vê representado por seus eleitos e não se vê beneficiado nas definições de prioridades que, muitas vezes, deixam de atender as necessidades mais urgentes e emergentes para gastar em operações financeiras nebulosas, como nos escabrosos casos envolvendo a Petrobras, ou como no caso da Operação Ararate, em Mato Grosso, cuja investigação nem chegou ao fim, mas já causou a repulsa e indignação de todos nós e nos deixou ainda mais decepcionados com os políticos. Descoberta de favorecimentos, roubo, lavagem de dinheiro, lavagem do nosso dinheiro, é bom lembrar. Esquema que envolveu o governador Silvão Barbosa, o ex-governador Blairo Marge, secretários e ex-secretários como Éder Moraes, o homem forte que, nos últimos 12 anos, manipulou o dinheiro do cidadão como bem quis. Hoje, sabemos, em operações fraudulentas para beneficiar a si próprio e aos seus senhores Silvão Barbosa e Blairo Marge, segundo a Polícia Federal. Esse grupo tomou de assalto o nosso Estado. Uma quadrilha foi montada dentro do governo. Nunca se roubou tanto dinheiro público. Dinheiro que poderia ser utilizado exatamente nas reivindicações das ruas. Educação, saúde, transporte de qualidade, segurança. O recado foi dado lá atrás para a classe política. Mas a caminhada de julho de 2013 só terá valido a pena, só terá sentido, se em outubro deste ano, aquele cidadão que foi às ruas, for às urnas sabendo em quem vai votar. Precisamos, amigos, mudar o rumo do nosso país, mudar o rumo do nosso Estado. Precisamos expurgar do poder esses aventureiros do dinheiro público. E essa mudança só depende da consciência de cada um de vocês. Até amanhã!